O que trânsito mais horroroso é esse? Olha aí, eu tô atrasado! E agora? Ah, que coisa! Ei, passa por cima! Passa por cima? Ah, passa você pra lá, dá licença! Qual foi, seu manézão idiota, Pepe? Ei, meu céu, Dan! Aff, que raiva! Agora eu vou chegar atrasado! Ah, nem! Vou sair daqui! Mocha vida! Ei, maluco, vai deixar o carro dele ali! Pega ele, pega ele, pega ele! Aff, que raiva ter esse trânsito horroroso! Ah, não aguento mais essa cidade grande! Não queria me mudar daqui, mas não posso! Ai, aquele rato! Aquele rato horroroso me fez ficar um esgoto por muito tempo! Eu preciso sair daqui! Ah, ele vai se ver comigo! Olha só o que aconteceu comigo! Tô todo chacado, todo nojento, fedido, horroroso! Ah, eu vou sair daqui! Ah, onde ele tá? Beleza, cara! Agora eu terminei de afinar a ponta da minha AK-47! Mas eu tô sem balas! Eu vou precisar de mais balas! Eu tenho que comprar balas! Ah, por enquanto eu só tô com balas pra essa arma! E parece que eu tô escutando alguns barulhos no andar de cima! Eu tô com medo do Tom já ter chegado aqui em casa! Deixa eu fechar, 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 fechar! Caraca! Ele chegou! Eu vou ter que ir pelo meu esconderijo secreto, sair pela casa secreta e entrar pela porta da frente! Mas primeiro eu vou precisar de algum disfarce! Tá! Como é que eu posso fazer o disfarce? Eu posso fingir que eu sou floricultor! Ok, ok, ok! Três, dois, um e... Ei! De casa! Espera aí, tu ir! Olá! Tudo bem? Eu sou floricultor da floricultura e eu vim aqui trazer sua rosa! Como assim? Mas eu não pedi nem uma rosa! Ah, mas tava no nome de um tal de... Godofredo! Godofredo? Sim! É que não! Toma! Ah, eu sei lá! É aí mesmo, é aí mesmo, senhor! Toma sua flor! E assim, ó, o que que você foi... Por que que você tava tão tempo fora? Ai, porque aquele rato safado me deixou peso ali no esgoto! Tô todo feijinho, tá vendo? Certo cheiro! Nossa, que cheiro de rato podre! De nojo! Irrível! Eu quero acabar com a raça daquele rato! Licença, senhor! Eu posso entrar na sua humilde residência com todo respeito? Pode entrar, pode vir! Beleza! Só que não tô entendendo ainda, hein! Qual seria o rato que você estaria com vontade de derrotar? Ai, o Jerry! Jerry! Aham! Ah, ele parece ser um rato incrível! É o que parece, mas na verdade não é nada! Ah, sim, entendi, senhor! Então, senhor, eu... Eu vi o Jerry esses dias lá pelo pet shop! Sério? Sério? Eu tô indo lá agora! Vai lá, pega ele! Pega ele, senhor! Olha, você tem que entrar na porta e falar com a primeira atendente que o senhor ver, ok? Tá certo! Beleza! Essa casa não é minha, pertença ao senhor! Eu respeito a propriedade privada! Tipo, ainda bem! É pra que lado mesmo? É pra lá, e você vira à esquerda! Tá bom! Obrigado, hein! Falou! De nada, ô gato! Valeu! Falou! Que gato idiota! Mal chegou em casa e já vai atrás de mim! E eu me fingindo de floricultor otário! É! Vamos ver o que ele vai fazer! Ele tá encrencado! Ele tá na porta! Ele tá ferrado! Ah, é aqui! Pra onde será que eu vou, hein? Ah, vou pra cá! Ah, tem um gatinho! Ah, gatinho! Tudo bem? Ah, que gatinho mais bonitinho! Então, eu tô precisando de uns gatinhos aqui pra minha loja de pet shop e eu precisava te vender! Eu tô precisando de gatinhos, não! Eu tô precisando de um rato mesmo! Já era! Agora você é nosso gatinho! Volta pra cá, gatinho! Vou te pegar, gatinho! Eu vou te prender na nossa loja! Ah! Não! Ah, que coisa! Eu tô presa aqui! E agora? O que eu faço? Só me restou essa flor! Ah, cheguei no pet shop só pra jogar na sua cara que você é um otário! Não acredito, seu rato safado! Me tira daqui agora! Ah, eu que te prendi aí no pet shop! E aquela maluca te pegou e te botou nessa jaula! E enquanto vai ser vendido, eu que era o entregador de flores! Seu maldito! Ah, seu rato! Você vai ver comigo! Volta aqui, seu rato! Eu vou te enganar muito mais, Tom! Você quer ir em mais uma armadilha minha! Agora eu quero ver você sair daí! Eu te dou uma rosa! Lá, 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 você não me pega! Lá, 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 olha minha bundinha! Lá, 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 você não me pega! Lá, 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 lá! Caraca, malandro Eu sou muito inteligente Eu consegui prender o Tom ali E agora ele é um otário de pet shop E eu sou um rato livre Para fazer as minhas trafessuras Roubar queijos Ir a todos os esgotos E arranjar namoradinhas Eba, eu sou muito inteligente Valeu Caraca, que noiteira, malandro Poxa vida Eu consigo ferrar aquele Tom de todas as maneiras possíveis E agora eu vou dar um cagão Que beleza, malandro Eu sou muito esperto Eu sou um gato, um rato, um gato Um rato boladão E veio notificação Caguei Caraca, mano Agora essa casa voltou a semear de novo E ninguém vai roubar essa bosta de mim Eu quero saber Eu sou um ratinho muito louco Muito malvado E muito retardado Caraca, que pássaro maluco foi esse? Que beleza, beleza, cara Eu nunca tinha vindo por essas bandas da cidade Olha, aqui tem um daqueles conservatórios Reservatórios containers Mas que maluquice Caraca Mas que porcaria é essa? Isso leva até a estrada Tem um pelicano Caraca, ele sumiu Que bosta foi essa? Que merda Ai, tá bom, cara Tá bom Mas como é que será que eu posso fazer? Eu acho que eu vou voltar pra minha casa E eu vou fazer um esquema de armadilha Pra quando o Tom voltar pra cá Ele ficar encrencado Porque eu tenho certeza que de algum jeito Ele vai conseguir fugir lá do pet shop Igual eu consegui fugir Então é melhor eu fazer alguma coisa Pra que ele fique preso Tá tranquilo, tá tranquilo Tá favorável Eu posso lançar por aqui Por aqui, por aqui, por aqui Primeiro eu vou fazer essa primeira armadilha Beleza Essa daqui só cai Quem é muito otário Tá, agora eu posso fazer outra Assim que ele entrar aqui dentro Eu vou fazer um buracão Porque aí ele vai cair aqui Assim que abrir a porta E nem vai ver nada Aqui, beleza, beleza Beleza, beleza Tranquilo Ah, malandro Agora como é que eu posso fazer a terceira? Hum, que beleza Deixa eu ver Eu posso subir aqui em cima do teladão E fazer um sistema Calma Eita, pássaros Ah, tá Ali é o pelicano Ah Toma, pelicano Eu comprei o silenciador pra minha arma Por isso que não está fazendo barulho algum Caramba Que doideira foi essa, cara Beleza, beleza Ah, no muro Beleza Ah, no muro Beleza Ah, no muro Ah, vestendo O grau Ok, ok Tá, eu acho que é Esses dois buracos já são suficientes Pra ele se ferrar Legal Ha Ok Eu posso fazer mais alguma coisa Vai que ele queira entrar por aqui Eu posso fazer um buracão Beleza Aqui 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 Maneiro Eu acabei Ah, que beleza Eu sou muito inteligente Eu fiz um buracão Aí ele vai tentar pular Ele vai conseguir Ele vai vir pra cá Ele vai falar Eba, eu consegui Vai cair aqui dentro Que otário Tenho certeza O que isso vai acontecer com ele Do jeito que ele é um imbecil Ele é burro Ele é idiota Vai cair nele Que droga Que droga Mas que porcaria tá acontecendo Assim foi Beleza O negócio é deixar a porta fechada E deixar todas as armadilhas feitas Ué Mas e se ele entrar Descer por quê Se ele entrar pela porta dos fundos Se eu quebrar aqui Vai dar de cara Na minha toca Não posso fazer isso Mas que porcaria Talvez eu possa fazer isso aqui Assim mais ou menos E aí eu tomo Beleza Não tem como ele passar por aqui Quer ter um pedregulho Maneiro Beleza Eu sou muito esperto Eu sou muito maneiro Eu sou um rato Muito louco Mano Vou colocar minhas coisas todas aqui E eu vou ter que dar uma organizada depois Aqui tem a kriptonita Da Supergirl Aqui tem a minha K47 Aqui tem meu queijo Aqui tem a minha maçã dourada Da voz E eu vou contando a minha história Aos poucos aqui Beleza Ok Eu vou dar mais uma minerada Pra ver Se eu consigo dar uma amamentada Aqui na minha casa Na minha humilde E amada residência Beleza Ai ai Eu acho que Trabalho nunca é demais E quanto mais Melhor Eu vou dar mais uma amamentada Eu vou dar mais uma amamentada Eu vou dar mais uma amamentada Eu vou dar mais uma amamentada